Oi, pessoal! O Senac em um minuto está no ar! O livro Ecochefes, parceiros do agricultor do Instituto Maniva, lançado pela editora Senac Rio em 2019, foi o vencedor na categoria Ensaios Economia Criativa, do 62º Prêmio Jabuti, mais tradicional prêmio literário do Brasil, que desde 1958 celebra autores, editores, ilustradores e gráficos do país. Parabéns a toda a equipe da editora por esta conquista que nos enche de orgulho. O Senac RJ e o Sesc RJ vão oferecer diversas oficinas e aulas demonstrativas durante a Rio Artes Manuais Online 2020, principal feira de capacitação e negócios do setor de artesanato do Rio de Janeiro. Este ano, com o tema Artesanato em Casa Natal dos Sonhos, a feira será realizada virtualmente entre os dias 2 e 6 de dezembro. Para se inscrever, acesse o site rioartemanuais.com.br barra online. Não se esqueça de divulgar nas suas redes. E eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau! Tchau!